Como pode, o Jefferson Costa apresenta Histórias do Quartel Tombram Arma Apresentar Arma Ae, na moral, o Tenente pirou erradão, erradão Só porque já tava assim Aí eu que tenho que ficar fazendo isso aqui Ah, pirou errado Não fui eu que enchei parede nenhuma, pô Eu não pinchei a guareta Aí eu que tenho que pagar o pato Aí, sacanagem, sério Na moral, o Tenente pirou legal Deixa, próximo serviço também Vou pinchar, vai vir só Ô, recuta, sangra Como pode O dia tá muito belo Para uma formatura Ordenância Ligue para todas as baterias E avise que a 10 horas Terá formatura Equipado E armado Sim, senhor Come pode Na minha época Meia, meia Não tinha avião Soltava de penteiro aberto Tombram, tombram Vamos aí Vamos aí, ppd Aproveitar que o rondante já passou Pegar o celular aqui Na intoca Baixei o brilho Ouvi um raça negra Para relaxar Oh, soldado Tá maluco, soldado? Usando o aparelho eletrônico Na hora Tu tá escutando o que, monstro? É, é, é Raça negra, senhor Pô, show aí, hein Aí sim, aumenta aí Aumenta aí Me amarro no raça negra Pô, tenente Alivia aí Oh, claro Ih, alá Filho da mãe Me enganou Come pode Filho da mãe 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 Obrigado.